É uma forma de desburocratizar, né? Já existia essa autorização, mas agora ela vai poder ser feita de forma virtual. Quem vai dar detalhes pra gente sobre essa informação? Aqui o Lucas Coutinho, que é advogado especialista em direitos da família. Bom dia pro senhor. Explica melhor pra gente, muda alguma coisa ali ou é mais mesmo uma forma de quebrar essa burocracia? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, as regras são as mesmas, as hipóteses pra concessão de autorização continuam iguais, só muda que agora passa a existir essa possibilidade da autorização ser obtida de forma virtual. Sem necessidade de ter que ir ao juizado, sem necessidade de ter que ir ao cartório, por exemplo. Então é só uma forma de desburocratizar, simplificar o procedimento. E como que faz pra poder ter acesso de forma virtual a essa autorização? Então, começa a valer hoje essa possibilidade de autorização eletrônica virtual. Ela é pelo aplicativo chamado Enotariado, então tem que entrar em contato, tem que acessar esse aplicativo e entrar em contato com os cartórios de Goiânia ou da cidade, que a pessoa esteja, que estejam vinculadas ao Enotariado. Aí eles vão fazer esse procedimento todo de forma telepresencial, por videoconferência, etc. É agendada uma audiência? Como que vai funcionar? Como é um sistema que vai entrar em vigor hoje, os detalhes de como vai funcionar a gente ainda não se sabe. Mas o que tem no provimento CRJ, que regulamentou essa questão, é que a pessoa vai entrar pelo sistema do Enotariado, vai agendar com cartório e vai fazer uma videoconferência, onde vai conferir a documentação e vai ser expedida autorização eletrônica de viagem. Essa autorização pode ser dada pra criança que vai viajar ali sozinha ou acompanhada de um tio? Como que funciona? Então, a autorização é necessária pro menor de 16 anos viajar desacompanhado dos pais ou responsáveis. Então, se a criança estiver dentro do território nacional com um dos pais, ele pode viajar sem autorização. Se estiver com um tio, com um avô ou um irmão maior de idade, por exemplo, ele pode viajar também sem essa autorização. Se ele estiver sem uma dessas pessoas, é necessária a autorização dada por um dos pais, que é essa que pode ser feita ou no cartório ou no Juizado da Infância e da Juventude. A Juliana tem uma pergunta do estúdio? Pode fazer, Juliana. Tenho sim, Patrícia. Pergunta de mãe mesmo. Como é que vai ser a fiscalização em cima disso por causa de fraudes, né? A gente vê que, às vezes, muitos adolescentes simplesmente desaparecem, aí quer viajar sozinho. Ou então tem os pais ali que não entram num acordo, né? Não, não quero que meu filho vá. Aí vira aquela briga de família quando os pais são separados. Como é que vai ficar isso a respeito de fraudes? Vai ter uma fiscalização específica? A senhora acredita que esse é um sistema seguro? Porque pode ter algum tipo de fraude, né? O adolescente pode tentar ali, de uma certa forma, nessa audiência, essa autorização. A senhora acredita que tem como ter segurança nesse procedimento? Acredito que sim. Esse sistema do notariado é um sistema que já está em funcionamento para a lavratura de outras escrituras, outros atos notariais desde o ano passado. Então, durante essa videoconferência, o responsável do cartório, né? O escrevente, o tabelião, ele confere a documentação eletrônica, né? De forma eletrônica, ele confere russa, essa questão toda. Então, acredito que seja um sistema seguro, sim. Vai valer para viagens apenas nacionais ou internacionais também? Nesse primeiro momento, a autorização eletrônica vai valer só para viagens nacionais. Em segundo momento, ainda não se tem data, ela vai começar a valer também para as autorizações internacionais, de viagens internacionais, de viagens internacionais. Para aquele adolescente acima dos 16 anos, ele pode viajar sem essa autorização? Dentro do entorno nacional, pode viajar para qualquer lugar desacompanhado. Não precisa de autorização, não precisa de estar acompanhado dos pais, pode viajar tranquilamente. Autorização apenas para viagens internacionais, acima de 16 anos? Acima de 16 anos, só internacionais e dos dois pais. O senhor enxerga de que forma essa decisão? É algo que veio para ajudar, para facilitar? Eu acho que veio nessa linha de desburocratizar, de simplificar, que veio com a pandemia, né? De tornar tudo de forma digital e tudo de forma telepresencial. A gente poder fazer pelo computador, pelo celular, sem precisar ir até o cartório, sem precisar ir até o juizado. Isso ajuda bastante, Juliana. Eu estava conversando aqui com o doutor antes da entrevista, porque muitos jovens têm atletas aí, né? Que precisam viajar bastante. Então, ajuda principalmente essas pessoas também, né? Sim, com certeza. Facilita bastante. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Juliana, tá aí essa novidade, né? A partir de hoje já começou a valer. Então, esse procedimento virtual... Só lembra pra gente o nome do aplicativo, doutor? E-Notariado. E-Notariado. É um nome diferente, mas é só jogar ali que você consegue baixar e fazer esse pedido. Vai ter ali, provavelmente, uma audiência virtual, onde pode ser dada essa autorização. Então, para menores de idade, menores de 16 anos de idade, poder viajar aí desacompanhados ou na companhia ali apenas de um dos pais, de um tio, de um avô, Juliana. Obrigada.